Um sucesso E de novo, e de novo, e de novo Você não tem aquela pia no pescoço Não tem a batalha creme noce De pé no gelo e você vai Ô morena gostosa do 08 e do 5 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora no banco da frente Ela faz umas paradas de velho Ela não quer mais flores Ela não quer mais amores Só que é o lugar pra sentar Ai, 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 ai Ela não quer mais amores Ela só quer ganhar flores Só que é o lugar pra sentar Ai, 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 ai Ela dança, ela dança E o sucesso dele Rogério, Rogério Antigrão, Antigrão Quer de novo, quer de novo, quer de novo Você não tem aquela pia no botão Tá botando, tá botando Crime noce de pé no gelo e você passa Quer de novo, quer de novo, quer de novo Você não tem aquela pia no pescoço Tá botando, tá botando Crime noce de pé no gelo e você passa Ô morena gostosa do 08 e do 5 Tem o paraíso embaixo do vestido Vai ter mais nada fora no banco da frente Ela faz uma sarana de pé Ela não quer nem a flor Ela não quer mais amores Só que é o lugar pra sentar Ai, 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 ai Ela não quer mais amores Ela não quer nem a flor Só que é o lugar pra sentar Ai, 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 ai É o Caetano, é o Caetano Na produção Na Natanzinho, na Natanzinho Quem gostou do Natanzinho, dá um gritinho aí Você é o sucesso novo do Natanzinho Natanzinho, grandão vaqueiro Você que ama a vaquejada Você é mais um sucesso do Natanzinho É o Natanzinho, Natanzinho Você que tá solteiro, meu amor Você que tá bebendo, prepara O Natanzinho começou A gravar É o Natanzinho, é o Natanzinho Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Hoje o dia de santeira Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e eu nem entendia Mas a cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar O rei da atualização Destruindo a concorrência Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Prepara, prepara Tira o pé no gol Alô, Texas Prime, abraço, meu amor É o Natanzinho, viu, cada raqueiro Eu conheci uma médica lá na vareja Ela falava comigo e me entendia Na minha cabeça ela só queria forrasar Não deu outra, tomei um e chame pra dançar Ela dizia sim, ela dizia Sei que vai amanhecer, sei que vai amanhecer Cada um dia, cada um dia Seja bem, que vai amanhecer Seja bem, que vai amanhecer Seja bem, que vai amanhecer Gostou, dá um gritinho aí pro Natanzinho Ô Natinho Filma isso aqui pra mim, Natinho Vem cá, Natinho, vem cá Natinho, show, show Show, show Ser demitido Cadê Natinho, show, eu preciso filmar isso aqui Estamos em água preta Olha o Jonas Lira Aí ele ali Vou ter que demitir esse rapaz Vai daí, daí mesmo Acende a luz na frente, na frente Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Alguém vai beber até de manhã aí Só quem vai beber até de manhã, joga a mão Joga a mão Um, dois Oh, 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 dois Chega pra mim, vai, vai, vai Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida pra mim, bebê da balada Eu soube no goleiro Tu brota aqui Ah, 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 ah Pedindo, botei no goleiro Vai até de manhã Vai até de manhã Lá, ah, 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 ah face Eu pedindo, botei, eu volto até demais Ah, 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 ah Eu lavo em gostosinho, os avalinhos Vai até demais Ah, 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 ah Eu pedindo, botei, eu volto até demais Tu vai, vai, sempre volta Meu quarto é o fim da roda Chega jogando, eu sou o dia Vem na casinha, as avalinhas A gente vai pedir, valeu gritinho Das solteiras, das solteiras, das solteiras Ah, 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 ah Pra quem tu foge de mim Pra quem tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Me vira balada, eu sou o fim do morrer Tu brota aqui, tu passa a gás Toda fã, o gás, a gente faz Chega jogando, o homem que topa É deus dozinho, o sapatinho Vai até demais Oh, 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 oh body, eu volto até demais Cadê o filtro pra essa bolsa linda Aí foi só uma storyzinha E ela ligou pro Natanzinho Que safada, né? Já sonhei com Natanzinho Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta cara, puta mexe Puta cara, puta mexe Branca Branca Sampa Branca Sampa Ela vem da cavalgada, muda que tá boa Puta mexe, uma pancada de qualidade Puta mexe Pachaca, pachaca, pachaca Pachaca, pachaca Pachaca, pachaca Pachaca, pachaca Vai carnaval Pachaca, pachaca Pachaca, pachaca Pachaca, pachaca Pachaca, pachaca Pachaca, pachaca Pachaca, pachaca Gostou dá um grito aí pro Natanzinho Essa bicha discocida Não diga, paredo, gente Esse cabelo cacheado, que é melhor acerucado Eu não trazei Tadão, Tadão apaixona Ai, meu Deus, quem gostou dá um gritão aí pro É o Natanzinho, Natanzinho Tô indo na sua casa, conversa sem roupa Te deixo toda suada e você fica louca Boa californiana, só pra ficar leve Já separei a grana, aqui dentro de a bag Tu me pega com você, eu peço na minha boca Gostou de ele te mostrar, toda vontade é forte Eu faço hoje em mim, com a minha vida Eu sou maravilhoso Joga, joga! Que eu confuso do lado e você fica louca O Natanzinho vai beijando o seu pescoço Quando eu te encontrar, achei que você é de Lópezinho Nós dois no quarto, só não tá louca O Natanzinho vai beijando o seu pescoço Eu vou te suar, se você fosse mais de mim Nós dois no quarto, só não tá louvendo o Natanzinho Quando eu te encontrar, achei que você é de Lópezinho Que alguém querendo fazer o Lópezinho aí com o Natanzinho O Natanzinho O Natanzinho O Tô indo na sua casa, conversa sem roupa Eu te deixo toda suada e você fica louca Uma califariana só que ela fica leve Que acepare a grana, aqui dentro da velha Tu me pega com o rosto, eu peço no meu rosto Com surdida e te mostro, toda ponta de foco Eu faço um budidinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você poste mais de mim O Natanzinho vai botando bem devagarinho Quando eu te encontrar, sequência de lovezinho Nós dois no quarto, só no tal, botando o Natanzinho Seu corpo suado e você poste mais de mim O Natanzinho vai botando no beijinho Quando eu te encontrar, sequência de lovezinho É Natanzinho, é Natanzinho TudoCVs.com.br Gostou da um gritinho aí pro Natanzinho Pro Natanzinho Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Só quem tá solteiro, só quem tá bebendo Vai rebalando gostosinho pra mim Eu tô se apagando, já vou ler o que Não me ensinaram, você tá gostosinho O rio da atualização, a qualidade dos baridões Soca com carinho, soca com carinho Ela fez sozinha de vitinha, que pina tá safada Fez sozinha de vitinha, ela que pina traça Vai sentar na vara, vai sentar na vara, vai sentar na vara Bota, 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 bota GIONE Atanzinho, atrazinho Tutucvl.com.br Quem gostou dá um gritinho aí Também bebejudo com vocês, meu amor Chega mal, chega mal O dedo da evoca e praga Tocando os cabaias e te jogando na cara A mirada, o flash e a fama da gente bate Se paga, se clama, nas melhores é boas E tu bate, estou empaixando, me alocada Tocando os cabaias e te jogando na cara A mirada, o flash e a fama da gente bate Se paga, se clama, nas melhores é boas Se paga, se clama, nas melhores é boas E tu bate, estou empaixando, me alocada Tocando os cabaias e te jogando na cara Tocando os cabaias e te jogando na cara Tocando os cabaias e a fama da gente bate Tá desenhando, tá desenhando, tá desenhando O dedo da evoca e tô tocando E só vai agirar, agirar, agirar E se sair da flecha e da fama Se parar, se tomar, nascer, não quiser morrar E tu faz história e passando minha rocada Se parar, se tomar, se eu sei que tu é safada Se parar, se anda dentro da evoca Dentro da evoca e prata Ainda tem nada pra fazer por aí Era não atirar, nem chão é pra sair Cai na noite, vai, deixa o baile seguir Mas que passar de sorte Caco, coração quebrado, fumando da forte Várias voltas, um lugar, mas nada que me importe Só ganhando, eu fumo no todo o tempo Já sei que ninguém faz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malvá Tá sendo do Uber com as cunhada Vamos ver que com gosto de hoje a mãe arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Não é de prazer, preciso de amor não Já me confomei que não vou segurar só não Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, ligo pra outra que ela tem o bar Essa vista desconsiderando, digo A negra, coração de gelo O Natanzinho, a minha mãe, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer o cheiro Essa vista desconsiderando, tudo, tudo, tudo Olha cá, negra, coração de gelo O Natanzinho, desse jeito, ela me deu dó Não quer mais amor, só quer o espelho Deixa eu quebrar o gelo do seu coração É o Natanzinho Quem tá bebendo aí? Levanta o copo, Natanzinho se empolga Também beber junto com vocês, meu amor Chega mal, chega mal O dedo da evoca e praga Tocando e se abaiar, se te jogando na cara Tá mirando o flash e na fama da gente bate Se paga, se calma, nas melhores é boas E tu bate, snore, paixando, me alocada Não se pare, se abaiar, mas eu surto essa frase Tocando e se abaiar, se te jogando Tocando e se abaiar, se te jogando Tocando e na do flash e na fama da gente bate Se pra nós se calma, nas melhores é boas E tu faz história, postando, me alocada Não se pare, se é da nossa, eu sei que tu é safado Não se pare, se anda dentro da vaga O dedo da evoca e to, 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 to Tocando e se abaiar, se abaiar, se abaiar Se abaiar, se abaiar, se abaiar, se abaiar Vira, meu filho, vai Se paga, se toma, nas melhores é boas E tu faz história, postando, me alocada Não se pare, se é da nossa, eu sei que tu é safado Não se pare, se anda dentro da evoca Dentro da evoca e prata Dentro da evoca e prata Faz a pose, meu filho Ainda tem nada pra fazer por aí Ela não atinge, já deixa, não é pra sair Cai na noite, vai, deixa o baile seguir Mas quem faz dar sorte Caco, coração quebrado, fumando da forte Várias voltas, um lugar, mas nada que me importe Só ganhando o fundo do hotel Já sei que me faz como do prazo Te apresento essa nenê com cara de malvá Nascendo do Uber com as cunhada Vamos ver, pico, gosto de hoje amanhã Aproveita e me leva pra tua casa Não mete prazer, preciso de amor não Já me confomei que não vou segurar só não Mas tudo bem, tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoar, ligo pra outra que ela tem um bar Essa vista desconsiderando de igual A negra, coração de gelar Uma transina, minha mãe, ela me deu um não Ela não quer mais amor, só quer o cheiro Essa vista desconsiderando Olha cá, negra, coração de gelar Ô, Natanzinho, desse jeito ela me deu um não Não quer mais amor, só quer o cheiro Melhor Deixa eu quebrar o cheiro do seu coração É o Natanzinho Quem tá bebendo aí, levanta o copo, Natanzinho Se empolga Desejo que seja feliz Que encontre tudo que entre nós eu nunca fiz Que saiba um jeito Que saiba um jeito De te abraçar, de te amar Que saiba um jeito Que saiba um jeito De te abraçar, de te beijar Pra quem me vê na sua vida Solidão Solidão Se você tem o coração Seu pensamento está comigo Viver com ele é um castigo Para de sofrer Para de sofrer Vem, vem me ver Que eu quero o alvo e gostosinho Até o amanhecer Para e vem me ver Eu quero você Quero o alvo e gostosinho Até o amanhecer Bebê Bebê Sozinho Eu não consigo Melhor quando você tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce E ela desce e sobe E minha braça Ela desce e sobe E me agarra Ela desce e sobe E minha braça Ela desce e sobe E me agarra Bebê 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 Sozinho Eu não consigo Bebê Sozinho E ela desce, sobe E me abraça, ela desce, sobe E me agarra, ela desce, sobe E me abraça, ela desce, sobe E me agarra E me agarra, ela desce, sobe